Boa noite, literalmente, estamos aqui hoje reunidos para celebrar o fato de que vamos fazer finalmente novos reactions em 2020. Estamos em maio, abril, o quê? Maio, fim de maio, Portugal está, já saiu da quarentena. Sim, estamos em fase de saída. Pós-quarentena. É isso. Estamos a começar a trabalhar alguns, outros vão à praia a apanhar sol. Não sei quem foi. Não sei quem foi. A Bia está aqui como nossa refém, aqui à frente, está bem? Não estamos a obrigar ela a ficar aqui. Por acaso, se damos que ela vai connosco embora. De arrasto. Vai connosco a morrer. Adoro. Então, estamos na praia e vamos fazer um reaction. Vimos o pôr do solo, ok? Vamos fazer um reaction outro aos BTS, tá? Qual é? Black Swan. Black Swan. Official MV. Agradecemos a todos os que estão a participar nos comentários. Nós lemos isso tudo, está bem? E vamos fazer, pá, havemos de responder a alguma coisa, né? Fazer alguns vídeos. Exatamente, vamos tentar fazer tudo. Vamos tentar. Ok? Agora vamos reagir isto, porque estamos em... que? Março? Maio. Maio. Estamos em maio e a gente ainda não viu isto. A gente ainda não viu nada de BTS. Isto é novo, mas isto saiu quanto? O MV saiu há dois meses atrás. Saiu há dois meses, a gente não viu nada, só vimos os spoilers, ok? Obrigado pelos spoilers. Mas a partir de hoje vamos ver tudo. Vamos ver tudo, ok? Vamos lá. Bora. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ops. Não foi emoção. Ó. Espera, mas não foi... Vem ter assim? Está bom sim? Direito de autor. Desculpa, biguichos. A gente não quer ganhar a minha contigo, está bem? Na verdade a gente queria gastar a minha contigo, mas tu não vens cá? Estou num teatro? Junko, o príncipe das aves, capoeira, não, ai eles estão todos escassos, susmi Eu pensava que estava numa margem sul agora Eu não cheiei! Vem o meu please Eu disse que é chambeira Meu Deus, eu disse que chambeira Oi O que é isso? O que é isso? Ai! Estou-me a sentir agredida. Não, não. Não estás a rir não. Ai! Nossa! Eu fiz a primeira para ser tete. Ai! Nossa! O que é isso? Quem era aquele? Era o João dos Minis! O que? Ai! Ai! Quem? Era o João dos Minis! Estou muito confusa. Estou muito fiosa aqui. Eu senti-me extremamente agredida. Preciso de abrir a janela. Espera aí! Espera onde então seja! Estão-tá bem. O príncipe das Arábeis! Estou muito orgulhosa. Estou muito orgulhosa. E ficou de par ne? Segurei-me. Não há distância, desculpem-me. Estamos todas a transpirar aqui neste momento. Isto é uma igreja? Não, é o teatro ainda. Eu sei, acho que sim, é o teatro. Espera, espera, olha, olha, olha! Há mais! Oh! Arrepiei! Nossa, Junko! Vai ser assim agora? Outra coisa desta, arrepiei-me! Uau! Uma palma virtual! Uau! Está brutal! Bia, diz assim, está brutal! Ela fez assim, só para... Pá, desmachar prazeres, meu! Bia! Como é que tu és possivel... Como é que é possível? Como é que é possível? Uau! Uau! Pois já, vou já dizer. Não curti as vozes. Porque tem muito... Tem ali muita alteração. Foi o que eu menos gostei. Mas, de resto, está tudo perfeito. Aquele zoom naquele Junko, que até fica assim, né? A dança! O Jin, o Jimin, a dança! Mas tem ali tipo... E o Nam June! Ai, o Nam June está tão giro! Não consigo! Mas, viste aquelas... Portanto, a música, era uma cena assim um bocadinho diferente. Tipo... Sim, o estilo não é aquilo... Temos que ir ver quem é que mandou fazer aquilo. Quem? Cupra doce desse! Mas, muito, muito fixe! Esta é a MV, muito fixe! Muito fixe! Parabéns! Muito bem, Biggie Kids! Estão a mostrar outras variantes da música... Do lado da... O quê? O que é que eu quero dizer? Eles conseguem fazer mais estilos sem ser um... Exato! Capiche! Capiche! O sol e tal! Ai, eu estou toda queimada! Não sei falar hoje! É o efeito BTS! Já, estamos aqui tipo... Uau! É isto! Pronto! E agora vamos ver outro! E agora vamos ver outro! Não sei se a gente sobrevive! A gente ainda tem que ir para casa! Não sei como é que esta menina vai conduzir! Não percebo! Mas pronto! Biggie Kids! Sim senhor! Nunca esperei ver os BTS num teatro! Foi todos! Gostava de verem em Portugal! Não é? Mas não vamos por aí! Coliseu dos Recreios tem 5 mil pessoas! Olha! Podes tentar ver o que é que consegues fazer aqui também é um meio teatro! Olha se a gente visse isso no Coliseu dos Recreios! Adeus! Não falem com estranhos! Não falem com estranhos! E tchau! Vemos para a próxima! E pronto vá! Sejam saudáveis! Tudo bom! Até a próxima! Fui!